Fala galera, beleza? Galera, o vídeo de hoje é sobre lavagem ecológica ou sobre lavagem a seco. Você já teve essa experiência aí com o seu carro? Ou algum amigo seu? Você acha que riscou, não riscou, ficou muito bem feito? E você acha que risca? Galera, antes de começar esse vídeo aí, já deixa seus comentários aí, deixa seu like e bora pro vídeo. Bom galera, então pra utilizar na carroceria e nos vidros, eu vou utilizar aqui o nosso ProT-Dry, tá bom? Lembrando que você tem ele em 1 litro, 5 litros, na diluição de 1 até 15 de água. Vou utilizar aqui 3 flanelas, essas 3 flanelas são opcionais, você pode usar 2 ou 3, mas esse carro realmente tá bastante sujo aí, como vocês viram na imagem. E eu vou fazer toda a parte de carroceria. A parte de acabamento, limpeza de roda, pneus, eu vou mostrando conforme o andamento. Por quê? A ideia aqui é mostrar o ProT-Dry, a parte de carrocerias, tá? Então, vamos deixar de blá blá blá, vamos partir pra prática aqui, que é o que eu gosto. Legal? Acompanha aí. E antes de mais nada, já vou respondendo aqui algumas perguntas aqui, quantos carros uma embalagem dessa faz? Tá? Então você pode fazer aí de 3 até 5 carros, tá bom? Então você pode gastar aí de 100ml agora, claro, depende do tamanho do carro também. Esse carro aqui eu devo gastar aqui uns 200, 250ml, que é uma SUV e já é um carro um pouquinho maior. Agora, fechou? Então vamos lá. Galera, bem simples, ó. Flanela, simplesmente umedecida. Eu vou aplicar numa parte do carro, tá? Vai pegar um pouco no vidro, mas não tem problema. Só pra vocês verem essa diferença aqui, ó. Você tem que simplesmente umedecer a parte que você vai fazer. Muito simples, galera. Cuidado aqui, ó, pra não arrastar. E aí você faz um movimento de U. O que é um movimento de U aqui, ó? Ó, você vem aqui, ó, 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 tá? Pra sujidade ficar um pouco mais na extremidade. Você tem pelo menos 8 dobras aqui. Então eu posso vir aqui, ó, pegar o outro lado e tirar aqui, galera. Eu posso virar aqui, simplesmente, e ir tirando aqui. Pego o outro lado aqui, ó, parte da frente, mesmo movimento, tiro aqui. E assim sucessivamente, certo? Bom, pra que que eu utilizo a segunda flanela? Que está aqui do meu lado, ó. Então um pouquinho mais baixo. Essa segunda flanela aqui, ela pode estar seca ou estar simplesmente úmida também. Por quê? Porque é onde você vai, ó, ter a certeza de que você, ó, tá limpíssima. Ou seja, a primeira etapa já resolveu o nosso problema aqui. Já fez a remoção de toda a sujidade. E a terceira flanela, caso seja necessário, você vem só lustrando, galera. Entendeu? Só dando acabamento. Eu estou de luva aqui, mas normalmente o Proto-Dry já deixa um toque top aí pra você. Então acompanha aí que eu vou fazer o carro inteiro. A parte de acabamento, a parte de caixa de rodas, rodas. Então, vem comigo. Agora eu vou fazer a escovação nas caixas de rodas, tá? Você pode utilizar aí o tipo de escova que você tem, pincéis, sem problema nenhum. Eu vou aplicar aqui o APC. Vou fazer a esfregação com uma escova apropriada pro pneu. Mas, no caso, você pode utilizar o que você tem. Vou aplicar o APC nas rodas. Vou fazer aqui, ó, detalhamento com o pincel. E agora, simplesmente, galera, vou passar a flanela tirando o excesso das caixas de rodas, limpando a roda e limpando o pneu. E agora, pra completar daquele brilho total, vou aplicar aqui o Proto-Brilho. Lembrando sempre que esse produto é diluído pra alto brilho 1 pra 3 e brilho acetinado 1 pra 10. E é bem simples, tá? Um produto à base d'água, você aplica por toda a caixa e olha o brilho que sensacional. Então, agora, estou aplicando o Black X. Quem gosta daquele brilho acetinado, é o produto certinho pra você, na medida certa. E pra finalizar, em plásticos externos aí, lembrando que o Plastic Neo é interno e externo. E dá aquela proteção que seu carro merece. Legal? Bom, galera, finalizei aí. Fiz o carro todinho aí, de início ao fim, de cabo a rabo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo aí se riscou, se não riscou, se vocês acham que riscam, sim ou não. Compartilhe com todos os seus amigos aí. Não esqueçam, hein, de ativar sempre o sininho, daquele like pra nós aí. E aquele nosso obrigado e até a próxima.